A vítima é mais um adolescente infrator envolvido em crimes. Segundo as investigações, os delitos estão sendo investigados. O Anderson Silva Pereira foi o alvo dos dois rivais. O assassinato aconteceu aqui no bairro Cidade Nova, na rua 24. Cidade Nova fica localizada aqui na cidade de Timon, no Maranhão. O Anderson tinha 16 anos e era conhecido como Vira Bicho. Ele, inclusive, segundo populares que por medo não gravaram entrevista, os populares disseram que o Vira Bicho foi responsável por vários assaltos aqui no bairro e em outros da cidade de Timon. O certo é que por volta das 6 horas da manhã, o Vira Bicho estava aqui conversando na companhia de dois amigos, quando foi surpreendido por dois homens que atiraram. Um dos disparos atingiu a cabeça da vítima, que morreu na hora. Assim que souberam do assassinato, os policiais da Delegacia de Homicídios de Timon foram até a rua 24. Mas até agora, os dois suspeitos não foram encontrados. Uma das versões é de que o crime tenha sido motivado por acerto de contas. Este aposentado também disse que ouviu os disparos. Ele tem um passado meio complicado. O que ele fazia por aqui? O barro aí, a mão armada, tacava de noite nas casas, entrava. E aí, a mão armada, tacava de noite nas casas, entrava.